Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na palavra do dia, escolha ser feliz e lute pelos seus sonhos todos os dias. Em Deuteronômio capítulo 31 versículo 6 diz Com todos os momentos de correria e de dificuldades que passamos, é muito fácil perdermos o foco da vida e ficarmos desmotivados. Somos humanos, temos os nossos limites e as nossas fraquezas e se não nos mantermos firmes na luta e na fé, podemos ficar paralisados. E são vários os fatores que podem nos deixar desmotivados. Pode ser por uma situação difícil que estejamos passando ou uma carga pesada de preocupação que leve a vivermos sob tensão. Estes são motivos suficientes para perdermos a motivação e o desejo de seguir em frente. Pois bem, se o seu momento não está bom, não te motiva, se não está te fazendo bem, se não está te fazendo crescer, então mude, motive-se, procure conhecer coisas novas, leia, assista um bom filme, adquira conhecimento e participe mais da sua vida. Evite ficar pensando naquilo que não tem, pense no que você tem e agradeça por tudo que já conquistou. Faça planos com o que te dá alegria, decida-se pelo que você realmente gosta e que te fará crescer. Viva o seu sonho, admire-se, apaixone-se por você, pelas suas palavras, pelas suas atitudes e pela sua alegria. Coloque amor em cada gesto seu e receberá o mesmo como recompensa. E se errar, não procure culpados nem pretextos, seja humilde, admita seus erros e peça desculpas. E o mais importante, aprenda com seus erros. Então, movimente-se, não deixe o seu corpo e nem a sua mente enferrujarem. E sempre, sempre cultive a serenidade e a paz para a sua vida. Escolha ser mais feliz a cada dia, pois tudo pode naquele que te fortalece. Assim, Senhor Deus, Pai piedoso, agradeço-te por tudo em minha vida. Senhor, dai-me serenidade e sabedoria para que eu enxergue as oportunidades que me ofereces. Permita-me ter motivação para minha vida e conceda-me forças para vencer as minhas batalhas diárias. Senhor, peço por minhas irmãs e meus irmãos que se encontram desmotivados. Rogo que os abençoe e conceda-lhes ânimo e disposição para vencerem os seus desafios. Senhor, permita-nos viver na Tua bondade, na paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.